A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça. Interaja. Sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br Assista. Curta. Compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura. Governo do Espírito Santo. Olá, tudo bom? Eu sou o Léo Norbinho. Estou muito feliz de estar aqui para poder fazer o inverno em casa. Cantando algumas canções do meu disco, que se chama Inverno, que vai sair no ano que vem. E são canções autorais. Canções que falam um pouco do universo da minha vida um pouco torta, assim, né? E vai desenhando um pouco da minha personalidade, coisas do tipo de eu ser daltônico, de eu ser canhoto, de ser um pouco desastrado. E ao longo do tempo eu vou cantando as canções e contando para vocês um pouquinho da história das canções, né? E o que aconteceu, assim, em volta da composição. São histórias sempre bacanas. E as canções também falam um pouco por si, né? Eu vou começar fazendo uma canção que eu já lancei como single. E ela tem um peso muito forte, porque quando eu me mudei para esse apartamento onde eu moro, a minha esposa queria muito mudar. E ela ficava um pouco preocupada, bastante preocupada, assim, que a gente não encontrava um lugar ideal, assim. E o contrato do outro apartamento estava vencendo. E aí acabei fazendo num momento tão difícil, assim, num momento tão difícil, eu acabei fazendo essa canção. Vim dizer que o sol apareceu Pra nós dois vai dançar, vai ligar a TV Que eu vou te contar O sonho que eu tive com você Já falei que é pra relaxar Você mantém-te cedo ou tarde Aparecerá Uma resposta É tudo sempre igual Quando menos esperar A gente muda Vai desçar de jantar E uma laranja E uma laranja Um lugar pra descansar Perto do seu mundo Um lugar pra relaxar Perto do seu mundo Um lugar pra relaxar Um lugar pra descansar Um lugar pra descansar Um lugar pra descansar Perto do seu mundo Sala de Jantar Amém Agora vou fazer uma música que se chama Depois das 10 E eu coloquei a câmera aqui Porque aqui em casa eu tenho uma Uma convidada Uma convidada não Uma hóspede Por tempo indeterminado Que se chama Luna É minha cachorra Inclusive tem uma tatuagem com o nome dela aqui E Moramos aqui Eu, minha esposa e a Luna Que está ali E a qualquer momento ela vai dar na lati E vai Mas essa música Depois das 10 Tem uma menção A Luna também Espero que vocês gostem Quando eu acordar Disseram que o dia vai ser bom pra nós Eu sempre fico com preguiça de fazer café Mas eu já vou fazer Quando você voltar bem Tem sempre uma história pra contar a mais Quando eu lavo a louça A gente ria um pouco em pé A gente ria em pé Ria em pé Pode vir depois das 10 E hoje eu não vou trabalhar A gente sai pra algum lugar E vê Faz a feira e vem pra cá Que eu levo a luna pra andar E aproveito só pra ver o sol Batendo no teu rosto Assim Disseram que o dia vai ser bom pra nós Sempre fico com preguiça de fazer café Mas eu já vou fazer Vou fazer Quando você voltar bem Tem sempre uma história pra contar a mais Enquanto eu lavo a louça A gente ria um pouco em pé A gente ria em pé E em pé Pode vir depois das 10 E hoje eu não vou trabalhar A gente sai pra algum lugar e vê Faz a feira e vem pra cá Que eu levo a luna pra andar E aproveito só pra ver o sol Batendo no teu rosto Assim 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 Mas morar em apartamento é isso né Terremoto aqui em cima Que eu até errei aqui Mas é isso Agora Falar um pouco sobre A questão de Eu escrever músicas Como uma estética de crônica Eu desde pequeno Eu sou músico desde os 7 anos Eu estudo músico desde os 7 anos E Eu não falei isso Meu nome é meu nome novinho Meu nome é meu nome novinho Sou meu nome novinho Sou baixista de uma Cux E Tenho um trabalho solo Uma carreira solo Que eu estou construindo E Não sei aqui E não me apresentei Então assim Desde os 7 anos Eu Eu sempre tive um Um apreço Assim Um gosto Por essa estética musical Que soa natural Assim Sabe E eu fui me aproximando Cada vez mais Do tipo de escrita Assim Da crônica Da prova Ali Da De uma poesia mais Assim Mais falada Que é crônica Assim E E as músicas Elas tem essa característica As vezes com muita letra Vai desenvolvendo algumas ideias E as vezes nem com tantas letras assim Como essa que eu vou fazer agora Que se chama Não Sai E o refrão dessa música É simplesmente Você não sai da minha cabeça Não sai E É a música que também já lancei Como single E Tenho 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 a alegria De poder dizer Que eu recebo Várias mensagens Sobre essa música Sobre o impacto Que essa música Traz É Tanto para quem está apaixonado Ou quanto para quem É Se encantou por alguém Ou quanto para alguém Que as vezes nem está apaixonado Mas se encanta pela música E a música Traz um impacto forte E eu Despretenciosamente Quando fiz essa música Numa viagem Inclusive Numa viagem com o Makus Eu comecei a escrever a música Eu nunca imaginei Que eu receberia um feedback Tão Tão bacana assim E por tanto tempo Até hoje Essa música tem mais ou menos Um ano que eu lancei Um ano e meio Dois Que eu lancei Até hoje E as pessoas Me falam E para quem vai conhecendo a música Também vai me falar Poxa essa música É sensacional Poxa não consigo dormir Sem ouvir essa música Poxa Essas mensagens são Maravilhosas De se ouvir De se receber E eu vou tocar para vocês Voltei sem te ver Mesmo sem dizer Não quero saber E se aí tanto faz Ou já nem lembra mais Não quero saber Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Você não sai da minha cabeça mais Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais O que você vai ser Quando a gente se ver Não quero saber Você não sai da minha cabeça mais Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Tudo que eu faço, eu tento, eu levo Todas as coisas que eu pego no quarto Cai no chão Tudo que eu penso, me perco e esqueço Tudo que eu oro, não vejo a mesma visão Você não sai da minha cabeça mais Sai da minha cabeça mais Não sai Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Você não sai da minha cabeça mais 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 Não sai do que e também soando como eu sempre critiquei pessoas que não tem fé, não tem crenças, ou que se acharem melhores por não ter crença. Sempre critiquei. E com o decorrer da minha vida eu fui vindo num caminho e acabei percebendo que não era aquilo e acabou que eu perdi minha fé, não tenho mais crença. E quando eu fiz essa música eu falei, poxa, será que eu não estou sendo igual às pessoas? Mas não, não tem arrogância nenhuma, não tem pretensão nenhuma. E o inverno ele traz isso. O disco chama inverno não propriamente por causa da temperatura da estação, mas por dizer que alguns momentos em que para todo mundo é um momento ruim, tem pessoas que para elas são os melhores momentos. Às vezes quando você acorda e o tempo está fechado, está tudo fechado, não dá para ver o sol, não dá nada. Para algumas pessoas pode ser um dia lindo. E a gente tende a designar que o dia de sol é o dia bonito e o dia nublado é o dia feio. A gente tende a designar que o calor é o dia, enfim. E não só por isso, mas até vem tudo. E eu acabei... A gente tende a designar que se aconteceram as coisas boas e eu estou feliz, se aconteceram as coisas tristes, se eu estou, sabe, ruim, se eu estou triste. Saber viver na dificuldade ou saber enfrentar dificuldade, para mim, se tornou algo corriqueiro. Então, o inverno ele passa por tudo isso, não necessariamente frio. Pode estar um sol como está hoje, mas o seu dia pode ser um inverno e nem por isso ele precisa ser ruim. É isso que eu quero dizer. E aprendi a ser assim, aprendi a fazer as coisas assim. E fico muito feliz por estar trilhando um caminho interessante. Confira sobre a tristeza, se a luna deixar. Infraço da tristeza Individual Forte como é Fora do normal Alívio, por que queres? Quero que viver assim Entendendo o amor de Deus Pegador, um alívio teu Pegador, um alívio teu Interpessoal Vim porque crê Sempre natural Vou entre os porquês Onde hábito Querer bem Vem se Envendar O valor Quando é sorte Vem se Envendar Vim por que queres? Já O tempo embaçado, o tempo embaçado, mas não apagar e torna a luz do céu. Quando termina, o tempo ensina a ter a vida vontade de aprender. Ananana, 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 ananana. Diz, por que é que a gente não se arrepende de ser pra frente? De ter o que dizer, faz bem pra vida, o mundo girar. Quem sabe um dia a gente vai sofrer. La, 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 la Bom, voltando, tive um probleminha técnico e quando eu vivia eu já estava tocando há um tempo bom sem estar gravando, então vou fazer novamente essa música, eu compus essa música para uma cantora, a P. Dias, e ela me pediu, no mesmo dia eu fiz a música, só que aconteceu de um site de crítica musical me convidar para fazer uma participação numa matéria, e ele falou, poxa, vamos gravar uma música, cara, inédita, uma música que não esteja no disco, que você queira gravar e tal, eu falei, bicho, tem vários, mas fiquei pensando assim, aí eu falei, ah, bicho, vou gravar essa música que eu fiz, despretensiosamente e tal, cara, eu gravei a música e fiquei apaixonado, assim, né, e a música acabou que agora a música vai entrar no disco, e eu nem sei se a menina vai gravar a música, mas ela vai entrar no disco, com certeza, tá bem. Se é pra falar, você pode falar, eu confesso, não sou de disfarçar vontade nem de explicação se é pra saber sobre gostos ou sobre meus gestos, sobre as minhas manias de não dizer não, se é pra mentir eu não tenho nem mais um segundo, faço um esforço profundo, nem de ouvir, se é pra perder meu amor, que seja com respeito, se é pra não ser desse jeito, eu prefiro partir, eu gosto do que é meu e seu, do jeito que é, com a força que tem, depois de um café, nós dois, mais ninguém, quarto qualquer, na cama de alguém, a gente vai até amanhecer assim, enrosco teu pé, te faço refém, te sinto mulher, menina também, proponho um chalé, semana que vem, e a vida inteira, mas se você não quer, tá bem. Se é pra falar, você pode falar, eu confesso, não sou de disfarçar vontade nem de explicação, se é pra saber sobre gostos ou sobre meus gestos, sobre as minhas manias de não dizer não, se é pra mentir eu não tenho nem mais um segundo, faço um esforço profundo de nem de ouvir, se é pra perder meu amor, que seja com respeito, se é pra não ser desse jeito, eu prefiro partir, eu gosto do que é meu e seu, do jeito que é, a força que tem, depois de um café, nós dois, mais ninguém, um quarto qualquer, na cama de alguém, a gente vai até amanhecer assim, enrosco teu pé, te faço refém, te sinto mulher, menina também, proponho um chalé, semana que vem, e a vida inteira, mas se você não quer, tá bem. Essa música é muito forte, eu me emociono, assim, eu compus estritamente literário essa música, nunca aconteceu nada, assim, mas é uma história muito forte, e todas as vezes que eu canto, o que eu ouço, eu vivo, eu vejo vídeo, vejo a gravação, eu fico muito, assim, muito impressionado, porque é muito forte, e eu sou um cara muito suscetível a emoções desse tipo. Bom, continuando, já quase chegando ao final, eu vou fazer uma música agora, que eu compus no Dia Internacional da Mulher, como uma homenagem, um pouco insatisfeito, como faz a gente ter que ter um dia pra valorizar a mulher, né, a gente ter que ter um dia pra não, hoje é o seu dia, né, vamos fazer e a gente vê tanta coisa, tanta gente, tanta gente boa, tá, porque as pessoas ruins, eu não encontro, mas a gente vê tanta gente boa, uma pessoa acostumado a fazer ações que já não cabem, sabe, nunca couberam na verdade, mas como a gente, como a gente vem de um, né, de um legado horrível, de uma humanidade perversa, a gente tem que trabalhar todos os dias pra mudar isso, então, assim, fiz essa música pensando em liberdade, pensando em, pensando em, na mulher não ter que ter um dia pra ser o, não, é todo dia, é como seres humanos, né, se fala muito, né, do poder e tudo, mas liberdade, liberdade, voar, vai, é isso que eu pensei quando eu fiz essa música e essa era, essa era uma homenagem que eu queria fazer. O nome dessa música se chama Ela. Cai a tarde, encosta o teu pensar Mais de mil motivos pra viver E a vida é tão bela Só você não vê Só você não vê Fores amarelas de jantar Fortes como a imaginação E a vida é sincera Só você não vê Ela sempre viajava Ela sempre viajava no olhar Ela sempre via o mundo correr Ela não se preocupava em voltar Ela só queria ver o sol nascer Ela não se preocupava em voltar Ela é o meu sol nascer Ela não se preocupava em voltar Ela só queria ver o sol nascer Música Cai a tarde encosta o teu pensar Mais de mil motivos pra viver E a vida é tão bela Que só você não vê Música Por isso amarela do jantar Forte uma imaginação E a vida é sincera Só pra você viver Ela sempre viajava no olhar Ela sempre via o mundo correr Ela não se preocupava em mudar Ela só queria ver o sol nascer Ela sempre viajava no olhar Ela sempre via o mundo correr Ela sempre viajava em mudar Ela só queria ver o sol nascer Ela é sincera Homenagem das mulheres Todas Bom Vou fazer agora A Saideira, que é a música que dá nome ao disco, Inverno, uma música que eu compus para minha querida esposa, pelos 10 anos que nós temos juntos, Beijo, Lara Baroni, uma música que foi a última música do disco, a última música composta, e eu já começo a caminhar para uma outra estação, mas isso são cenas dos históricos capítulos, certo? Vamos lá, vamos lá de inverno? A Saideira O velho já chegou, vivei de perto e sabe quando a vida começou, As nossas fotos servem pra lembrar, quanto mais eu cresço, mais eu quero ser seu E o meu que hoje sou, parece bem maior, depois que o carnaval passou, todo mundo foi embora, Mas foi melhor pra ver que eu e você fez um Em fevereiro eu já sabia, que só você iria me fazer gostar do dia Eu nunca fiz questão de esconder o que eu queria, eu nunca fiz questão de esconder o que eu queria, O mundo chegou, o mundo chegou tarde pra ver, o mundo chegou, o mundo chegou tarde pra ver Beber eu já sabia Só você queria me fazer gostar do dia Eu nunca fiz questão de esconder o que eu queria Tudo chegou tarde pra ver Beber eu já sabia Só você iria me fazer gostar do dia Eu nunca fiz questão de esconder o que eu queria Tudo chegou tarde pra ver Tarde pra ver Tarde pra ver Bom, queridos, muito obrigado Mais uma vez, sou Leonardo Norbinho E quer conhecer um pouco mais do meu trabalho Tem no Spotify, Leonardo Norbinho Leonardo, arroba Leonardo Norbinho no Instagram Queria agradecer muito a Secretaria Estadual de Cultura Por essa oportunidade Resguardando o artista Resguardando o criador O fomentador da cultura E muito obrigado O secretário E quem quiser conhecer mais O Facebook também Leonardo Norbinho E até a próxima E até a próxima